Itália, Itália, nossa Itália parece ser muito bonita Um beijo pra galera De volta, retorno Meu Deus, mas tá tudo certo agora? Oi, Edilson, tudo bem? Seja bem-vindo Mariano, Portugal Seja bem-vindo Oi, Chakra, tudo bem? Voltamos Boa noite, Val, obrigado por ter aparecido, viu? Se cuida Ore com Deus Ore Tá orando, tá lendo a Bíblia? Oi, Elisa Oi, Leandro James, hello Matheus, com a minha idade, tenho 25 E você? Muito obrigada, Leandro, pela rosa Boa noite Olá De onde eu sou? Ribeirão Preto, São Paulo Beleza, Edilson, a gente vai marcar aí Boa noite, Leandro Tudo bem? Oi, Edilson, Jesus ama todos nós Inclusive você Que esse, Edilson, pedir pra namorar comigo assim Do Neida Obrigada, Leandro Leandro Vasconcel Eu tô bem, graças a Deus E fico feliz que você esteja bem Oi, Jardel, tudo bem? Oi, ele tá pedindo namoro O brasileiro não desiste nunca Oi, Pedro Obrigada Fico muito feliz que eu tenha ganhado você com o meu seguidor Seja bem-vindo Hello No speak English A gente tem que aprender a falar só isso em inglês Boa noite Já já é bom dia, é verdade? Despedido, sou de Ribeirão Preto São Paulo, Brasil Quer me conhecer pessoalmente? Oi, Jordel Obrigada Pedro, boa noite Fica com Deus Se cuida aí, hein Oi, Fernando Boa noite Tudo bem? Obrigada Ele falou que eu sou muito fofa Só que eu não sei falar pra ele Tipo, algumas coisas eu até entendo Só que eu não sei Tente Você falar só tem que, tem que, tem que Não sei falar mais nada Oi, Igor Você é por aqui? Welcome Como assim, Jordel Me explica isso aí Que eu não entendi Boa noite, Adilson Quer me conhecer? É porque eu só tô com o celular aqui Eu não tô com nada pra conseguir traduzir Pra responder pra ele Eu ainda vou aprender a falar inglês Espanhol 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 Vou falar com todo mundo Não vou desfazer de ninguém Hello, gente Oi, Wesley Oi, Marcos Oi, Antônio Gente, eu Meu olho tá até lacrimejando Eu vou dormir Porque já, já eu tenho que acordar Não, não trabalho de modelo Vou levar a água com você pra Itália Oi, Wellington Tudo bem? Marcos, um beijão pra você Eu já vou dormir, viu, gente Ó, eu vou ver se amanhã eu consigo Amanhã eu acho que eu consigo entrar Amanhã à noite Verdade Tem que mandar foto do carro pra mim Eu vou lá Eu vou lá no Insta Prometo ir lá E aí, César Tudo bem? Muito obrigada Good night Oi, Gabriel Taylor, muito obrigada pela sua... Seu príncipe Como você tá? Que aí, você entrou espiado, hein? Rick, Brasil Quando eu sair, tá bom? Como assim? Como eu sair da live, o que que é? Essa boca aqui só fala? Só fala E só fala Boa noite, Edmar Amém Deus te abençoei também Amém com Deus Oi, Gilson Eu tenho 25 anos sem você Oi, Júnior Obrigada Oi, Mariana Oi, Mariana Tudo bem? Seja bem-vinda 23? Um neném Gostaria de conhecer Brasil Brasil é gostoso, gente Só o político quer É ruim Mas o Brasil O Brasil é bom Presidente, né? Na verdade Você entendeu agora? Não, não entendi O que que... Você tá mandando alguma coisa e tá cortando? Porque eu não tô vendo o que você mandou Eu tô lendo pra cima e também não tem nada Eu acho que tá bugando o chat Eu não vi o Igor Fala de novo, por favor Eu não vi Só pra ser Você entendeu agora? Eu procurei alguma coisa pra cima e não tem mais nada Como assim, Júnior? Como assim, Júnior?